Vamos conhecer a cidade? As comemorações das festas juninas são algo marcante para uma festa. Por exemplo, temos vários pontos turísticos. Gostaria de conhecer. Temos essa aqui, a festa da Vovorena. São algo marcante para os turistas. Eles adoram o Tiafó, pois foram os primeiros a chegarem no Pinacante. Temos também o assunto velho. Passos de velho são um dos principais pontos turísticos de Campina Grande. Pois nele vocês giram fotos e adivinam o público. Também, se você não vinha Campina Grande e não vinha aqui no Passos de Velho, você não vê a Campina Grande, porque todos vêem. Então, você já conheceu dois pontos turísticos de Campina Grande. Você vai conhecer um que mais se situa a fecheira de Campina Grande. Pois é, o Parque do Povo é um dos pontos mais turísticos também. É onde ocorre toda a fechança do nosso agente. Você vai conhecer a pirâmide. A pirâmide ocorre o casamento e também a quadrinha. E, como você pode ver, já está quase acontecendo o casamento. Vamos acompanhar? Em julho, Campina Grande, além de se transformar no Grande Arraiá, elas se transformam no Parque do Povo. Elas se transformam no Parque do Povo em um cenário de muito amor. Onde os casais, na perônica do maior ser do mundo, e no dia do santo casamento inteiro, fazem espreender a cor eterna. Uma vez em santo antônico, já que estamos no Parque do Povo, por que não aproveitar para dançar a cor do sul?